Música Nós atendemos essa semana uma mamãe que trouxe uma demanda, uma denúncia, e um CI, Anália Franco, do que a denúncia foi supostamente agressão por parte dos professores da criança. Já buscamos solucionar o problema, o secretário de Educação se comprometeu, trouxe a solução, transferimos essa criança para o Cinei Bairro Feliz, a criança ficou satisfeita e a mamãe também. Porém, seguimos aí investigando e trabalhando duro para apurar essa denúncia de agressão. Lembrando que essa mamãe é uma mãe atípica, e essa criança tem transtorno do aspecto autista. E é claro, merece o nosso cuidado especial e terá. Tivemos também reunião na Comissão Mista, onde sou vice-presidente. E uma das pautas debatidas foi que o Guarda Municipal pode trabalhar em conjunto com a Polícia Militar para atuar da forma que bem entender. Agora a Guarda Municipal tem legitimidade e autonomia em conjunto com a Polícia Militar para poder agir. Tivemos nessa semana também uma grande homenagem para as influências. E é claro, nós fizemos a indicação de duas grandes personalidades em destaque aqui em nossa querida cidade de Goiânia. Uma data muito especial, a posse do secretário Diogo Franco como secretário de Desenvolvimento da nossa querida cidade de Goiânia. Foi um marco para a história da cidade e também para a Secretaria de Desenvolvimento. Vocês têm acompanhado o grande projeto que nós lançamos, Passaporte para Vitória, do Instituto Léo Moura, onde nós atenderemos crianças entre 5 e 17 anos de idade, meninos e meninas. E agora, todos esses núcleos estão sendo atendidos pela Prefeitura de Goiânia para poder fazer revitalização nos campos, onde terão grama sintética, onde terá refletores, um atendimento em altíssimo nível. É o projeto Passaporte para Vitória para atendê-los da melhor forma possível. E é claro, marcamos presença no núcleo Aruanã 2, onde já iniciou as obras, construção de vestiário e toda a reforma no campo. Participei também do nosso Arraiá na Câmara Municipal de Goiânia. Colocamos aí o nosso traje a rigor. Venha conferir. Outra notícia para vocês. O Bloco Vanguard agora é composto por 5 parlamentares. Seja bem-vindo, meu amigo, vereador Lucas Quitão. E também apresentamos ao Prefeito Rogério Cruz a nova roupagem do Bloco Vanguarda, para poder fazer um trabalho sério na Câmara Municipal, em defesa dos interesses de todos os goiannienses. Aprovamos, na terça-feira desta semana, um requerimento ao Prefeito Rogério Cruz para transferir a competência de fiscalização da CEPLAN para a Secretaria de Desenvolvimento. Quais são elas? Aquela competência de fiscalizar os ambulantes, os feirantes, os donos de pit-dog. De grande relevância, esta apresentação, porque hoje nós temos a Secretaria de Desenvolvimento com competência para a emissão dos alvarazes, mas que não tem a competência de fiscalização. Então, isso aí vai otimizar. E aqui um agradecimento especial ao Prefeito Rogério Cruz, que sempre tem sido muito solícito ao Bloco Vanguarda, sempre atendido de pronto todas as demandas de infraestrutura, demandas parlamentares. Então, Prefeito Rogério Cruz, nosso muito obrigado. Eu, como líder do Bloco Vanguarda, agradeço meus colegas parlamentares Lucas Quitão, Elton Lemos, Paulo Magalhães e Gabriela Rodardi. Gratidão por tudo e vamos junto, construindo uma Goiânia cada dia melhor.